Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. Estamos aqui hoje, dia 5 de fevereiro, para juntos mergulhar no Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Então, iniciemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. O rei, voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, no Evangelho de hoje nós temos a seguinte situação. Jesus começou a se tornar famoso. As suas pregações, os seus milagres começaram a se tornar conversa na boca das pessoas. E, diante disso, chegou aos ouvidos do rei Herodes, que esse tal de Jesus operava muitos prodígios. Herodes, então, ficou se caixonando quem seria Jesus, porque havia uma especulação de quem ele seria. Uns falavam que ele era Elias, um famoso profeta. Outros diziam que ele agia como os profetas no Antigo Testamento. E outros diziam que era João Batista. E aqui, imaginar que Jesus fosse João Batista, atormentava o rei Herodes. Por quê? Foi o rei Herodes quem determinou a morte de João Batista. João Batista havia exortado Herodes, que estava vivendo uma situação de pecado com a sua cunhada. João Batista havia exortado a parar com isso. E Herodes reconhecia que João Batista estava ali anunciando a verdade, mas não parou e veio a culminar, veio a finalizar com ele, a pedido da sua amante, levando João Batista a óbito, a falecer. Pronto, o que que nesse evangelho nós precisamos tirar para a nossa meditação no dia de hoje? Primeiro, hoje nós vivemos num mundo que cultua que nós precisamos ser felizes, não importa como. Nós também vivemos numa realidade que nos fala que a verdade é relativa. Que o que importa é você fazer o que te faz feliz. E é isso que importa. E esse evangelho é muito claro e muito firme de que não é assim. Para nós, cristãos, a verdade, ela nunca será relativa. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. Tudo fora disso é nocivo, é ruim. A verdade para nós é uma pessoa e ponto. Jesus Cristo. E essa verdade, ela não admite que se façam concessões para agradar. Perceba que João Batista foi muito claro com Herodes. No versículo 18 nós temos Percebam, João Batista não julgou Herodes, João Batista não ameaçou Herodes, mas João Batista foi muito direto e muito claro. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Se fosse no mundo de hoje, qual o conselho que Herodes teria ouvido? Ah, o importante é você ser feliz. Ah, se você ama a sua cunhada, tá tudo bem, então pode ficar com ela. E no entanto, nós sabemos que isso é errado. Que não é assim. Que não é esse o amor que nós acreditamos. Que não é esse o amor que nós pregamos. Hoje o mundo confunde o conceito de amor com o conceito de prazer. E de forma alguma o amor se confunde com o prazer. O amor, ele é decisão, o amor é renúncia, o amor é entrega. Essa relação de Herodes com a sua cunhada era uma relação totalmente manchada, totalmente pecadora. De forma alguma poderia se confundir com o amor. E João Batista estava ali anunciando a verdade e preocupado com a alma e com a salvação de Herodes, ele falava, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E o que é mais interessante ainda aqui, é que Herodes sabia disso. Herodes ficava tocado com isso, ficava mexido com essas palavras de João Batista. Porém, Herodes não tinha a firme decisão de mudar. Então, quando culminou na morte de João Batista, Herodes ficou atormentado. Ele sabia que o que ele tinha feito havia sido errado. Perceba também que no versículo 26, nós lemos, o rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele ficou muito triste por quê? Se era ele que estava ordenando a morte de João Batista. Aqui nós podemos nos recordar da atitude de Pôncio Pilatos diante da morte de Jesus. Pôncio Pilatos fez aquele famoso gesto de lavar as mãos. Aqui, o rei Herodes, guardado as devidas proporções, também lavou as mãos. Ficou triste, mas não recusou. Mas concedeu o pedido de que João Batista fosse morto. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos diante da verdade. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que precisamos fazer. Nós precisamos tomar uma decisão. E nós nos deixamos levar. Nós ficamos até tristes, como Herodes. Mas, no entanto, não somos firmes. Não somos decididos. Não nos convertemos. Não mudamos de vida. Outro personagem do Evangelho de hoje é João Batista. João Batista que anuncia a verdade sem se importar. Se ele está anunciando para um rei ou se ele está anunciando para um mendigo. Independente de quem seja o público, ele está comprometido com a verdade. Em anunciar o que é salvação. Em anunciar o que é libertação. O que é verdadeira liberdade. Porque uma vida de prazer, uma vida no ter e uma vida no poder, nunca será para nós salvação. E nunca será para nós liberdade. Sempre será e sempre é escravidão. João Batista estava muito consciente e vivendo de uma forma muito entregue, muito ofertada, a sua missão de profeta, de anunciador da verdade. Nós somos chamados a imitar João Batista e anunciar a verdade. Independente se vai incomodar, independente se estamos anunciando para pessoas poderosas, independente do que seja. A verdade não se negocia. A verdade é Cristo. Se o outro vai receber e acolher essa verdade, isso é escolha do outro. O nosso papel é anunciar. Anunciar. E de uma forma especial, sendo o carisma lúmen, nós somos chamados a anunciar a verdade evangélica de Jesus encarnado nos mais abandonados. Nós somos chamados a quebrar a indiferença que existe no mundo, gerando, como nos pede o nosso Papa Francisco, a cultura do encontro. Nós somos chamados a anunciar tudo isso, independente do status social, independente de qualquer coisa. Somos chamados a anunciar. Anunciar. Então, vamos nos despedindo da meditação de hoje e eu te faço o convite para você refletir. Qual desses dois personagens você tem sido na maior parte do seu tempo? Se você tem sido um Herodes, que está diante da verdade, que sabe o que precisa fazer, mas que não se decide. Ou se você tem sido João Batista, que está firmemente comprometido em anunciar a verdade, sem se importar em agradar e sem se importar em perder até mesmo a própria vida. Que Nossa Senhora, ela que é a Mãe do Verbo Encarnado, possa te guiar nesse exame de consciência e possa te ajudar a crescer na decisão em ser um anunciador da verdade. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.